MÚSICA MÚSICA Bonsoir! Seien Sie auf der Hut! Der Rest ist ja vor Garde! Anstalten Sie für Grauen! Präparez-vous pour les grandes frischens! I wanna be loved by you. Just you. And nobody else. Else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you. Just you. And nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Well, I wanna be loved by you. Just you. And nobody else but you. I wanna be loved by you alone. E aí Eu quero ir ao lado E não é só você E não é só você Eu quero ir ao lado Para você Fá de lado de lado de lado de lado Fá de lado de lado Fá de lado